Ah, escolhe o pinto certo pra você sentir prazer Pinto A, ah, ah, pinto B Pinto A, ah, ah, pinto B Escolhe o pinto certo pra você sentir prazer Escolhe o pinto certo pra você sentir prazer Pinto A, ah, ah, pinto B Pinto A, ah, ah, pinto B Vem com esse bundão, tá rando no meu pau do Porra, vem com esse bundão Ah, vem com esse bundão, tá rando no meu pau do Porra, vem com esse bundão, tá rando no meu pau do Vem com esse bundão, tá rando no meu pau do Porra vem com esse bundão, tá rando no meu pau do Escolhe o pinto certo pra você sentir prazer 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 Pinto A, Pinto B Bento-a! Ok, bêêêêê! Vem com esse bundão! Tarrando no meu pau-durr! Vem com esse bundão! Oh, vem com esse bundão, tá rano no meu pau dolo Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ é o berporra Peito DJ é o berporra Peito DJ é o berporra Para, 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 para Meu novo amigo